No ar mais uma Dê, 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 sá, sá, mãe, sá, meia Tá com saudade? Muita saudade Gente, eu tava com muita saudade E por quê? A gente não achava frutas É verdade E olha, achamos algumas muito especiais Já preparou as suas piadas? Aqui ó Pontinha da linha Olha Eu quero ver se as suas piadas estão aqui na pontinha da linha Ó, ó Macadamia Certo E um Bum E aí, por que a gente escolheu a macadamia? Toma o pezinho pra você Mostra aqui, olha como ela é diferente, como que ela vem Por dentro É a mesma A mesma formatura, né, de bandido Nota pra macadamia Nota 10 10 É, realmente, merece notar Eu concordo, Nudozinha Vamos pra próxima fruta Hã? Um bu Gente, não parece uma uva? Não é uma uva grande? É Uma uva grande, né? Um uvão Um uvão Filha O que que nós temos aqui? Primeira piada A gente tem um... Um bu Um bu E aqui? Um bu Dois bu E aqui, filha? Não sei Três bu Não Três bus E aqui? Três bus Ó, português Vamos provar, vamos provar Deixa o humorismo pra lá Quem vai experimentar primeiro, Nudozinha? Papai Um bu? Vamos lá, então Azeidinho 24 Tá É? Azeidinho 24 Gente, o um bu pegou o azedo só pra ele Sério? Não conheço Prova Quem vai no bu agora? Mamãe Ela pegou um verde pra ver Vamos lá Eu gostei Sério? Hum É, então vai ver que aqui eu peguei Não, é azedinho, mas não é É que assim, ó Pra quem já comeu tamarindo? Boa fichinha, né amor? Sua vez, Lulu Hum Azedinho 20 Na verdade, azeidinho no 44 Nota pra essa fruta, filha Nota um Um? Hum Bu Ai, maravilhoso Estou preparando essa fruta Você preparou assim também? É Mais uma pra encerrar? Então vai a última, paizinho Qual fruta dá sempre um susto, né gente? Não sei Não sei Um bu Volte sempre, volte sempre, volte sempre, volte sempre, volte sempre Beijo 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 Beijo